O canadiano Kevin Coe aproximou-se de uma vaga no play-off das provas de curling olímpico, com uma vitória por 8 a 7 sobre Jason Gunnlandson no sorteio da manhã da sexta-feira. O representante do Canadá nos Jogos de 2018, Coe, manteve vivas as esperanças de uma segunda aparição olímpica consecutiva. O quarto classificado da zona de apuramento da CONCACAF, onde está a seleção de futebol do Canadá, vai defrontar o vencedor da zona de apuramento da Oceania no play-off intercontinental. O sorteio na sede da FIFA em Zurique, na Suíça, reuniu representantes da AFC, da Ásia, e Comembol, da América do Sul, na outra repescagem. Os play-offs intercontinentais determinam as duas últimas seleções, num total de 32 países que vão estar no Mundial do Catar, marcado para dezembro do próximo ano. Os play-offs de um único jogo vão realizar-se no próprio país sede da competição, o Catar, a 13 e 14 de junho de 2022. Recorde-se que o Canadá está no primeiro lugar na zona de apuramento da CONCACAF, e se assim se mantiver, não vai precisar do play-off para garantir presença no Mundial da FIFA. A Canadian Elite Basketball League anunciou que vai ter 10 equipas na temporada de 2022, com a entrada dos Newfoundland Growlers. A Liga de Basketball do Canadá já tinha colocado equipas de Montreal e do bairro de Scarborough, em Toronto, no início deste ano. A Canadian Elite Basketball League reúne 10 equipas e supera o campeonato de CFL com 9 e a Primeira Liga de Futebol do Canadá, que reúne 8 equipas.